A marca de cosméticos Natura, que é brasileira, enviou um comunicado confirmando a compra da marca internacional Avon. A compra custou à Natura o valor de mais ou menos 3,7 bilhões de dólares. Em real, equivale cerca de 15 bilhões. Ressaltando que o faturamento da Avon 50% vem da América Latina. Em seguida, pela Europa, Oriente Médio e África. A compra é composta por troca de ações entre duas marcas. A Natura vai gerenciar cerca de 76% e a porcentagem que sobra para os acionistas da Avon são 24%. Será que os produtos da Natura irão ter um valor mais acessível que a Avon? Porque, como consumidora, posso dizer que entre a Natura e a Avon, eu prefiro a Avon. Os valores dos produtos da Avon ficarão mais caros para acompanhar os valores da marca. Será? Espero que a junção não se torne um monopólio. Quando a linha de maquiagens, espero que mantenha o padrão. Porque sempre preferi as maquiagens da Avon e do Boticário. Por parte, ficamos felizes. Uma marca brasileira será dona dessa marca internacional. E também a marca Natura não usa animais para testes. Será que irão adotar também essa postura ética nas políticas da Avon? Só o tempo para dizer. Então vamos aguardar para vermos como ficará essa goligação. Já que ambas as marcas fazem parte da história de muitos de nós e amamos suas maquiagens, perfumes, cremes, que é tudo de bom.